Música Como estão? Esta é a entrevista que eu dei para a TV Record que foi apenas liberado algumas pinceladas no último domingo espetacular, domingo à noite e na verdade eu decidi gravar a entrevista que eu passei para eles exatamente o que eu passei nessa entrevista mas sem corte nenhum se nós fôssemos passar a entrevista ia ter que ter alguns cortes é uma entrevista um pouco mais longa possivelmente ia ter que ter algum intervalo então na verdade eu estou tendo o trabalho de passar exatamente o que nós conversamos para ficar numa coisa mais continuada, sem muitas pausas e sem interrupções nem mesmo das perguntas do repórter que da TV Record nos fez e nos indagou sobre esses assuntos tão intrigantes que nós vamos falar sobre os segredos da alma e eu diria um pouquinho diferente o destino da alma qual a opinião do cirujão? do médico que é acostumado a operar do médico que é racional nós iremos falar coisas extremamente impactantes durante esta entrevista e no final da entrevista, do meio para o fim eu vou dizer para vocês que muitos querem saber qual é a minha crença e outros detalhes que eu não vou ficar em cima do muro em relação a essa entrevista eu quero apenas me apresentar tem muitas pessoas que vão receber essa entrevista e eu gostaria que todos vocês compartilhassem vamos alcançar um mundo vamos impactar um mundo com essa entrevista sobre esse assunto que poucas pessoas querem falar muito menos médicos eu sou o doutor Fernando Lemos eu sou cirurgião, eu sou coloproctologista eu sou especialista das doenças, do intestino, do reto e do ânus e nós temos um canal no Youtube chamado Planeta Intestino nós estamos com quase 5 milhões de inscritos já passamos de 300 milhões de visualizações e já temos quase 2.5 bilhões de compartilhamento no Youtube temos uma página no Instagram que quem não nos segue eu sugiro você seguir é dr.fernando.fernando lemos trazemos coisas diferentes do que nós trouxemos aqui no Youtube eu moro no Rio Grande do Sul, Brasil porque eu sei que tem muitas pessoas que estão de outros países nos acompanhando o Planeta Intestino já alcançou os 5 continentes isso aí é algo de muita relevância e orgulho para todos nós eu moro numa cidade do interior chamado Rosário do Sul uma cidade de 40 a 42 mil habitantes uma cidade pacata, uma cidade muito bonita aqui nós temos um povo extremamente carismático e cativante se você chegar no nosso município aqui vai chegar pessoas para conversar com você fica aqui na Campanha Gaúcha 100 km do Uruguai aqui é famoso as carnes, os cortes de carne porque aqui é a terra da pecuária, a terra da agricultura Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Livramento formam aqui a Campanha Gaúcha temos uma, nós chamamos de Praia das Areias Brancas é como é conhecido o Rosário do Sul porque tem um balneário com um rio chamado Rio Santa Maria, muito bonito temos aqui a Serra do Caveirá que é um local que tem uns cerros que inclusive vai ser implantado um parque eólico muito bonito também, um local que muitas pessoas vêm para conhecer fazer um ecoturismo, é muito interessante e por que eu estou em Rosário do Sul? eu sugiro pessoal, todos vocês assistir um podcast chamado Inteligência LTDA que é Inteligência Limitada com o Rogério Vilela eu dei minha entrevista lá para ele de 4 horas e eu contei para ele qual o real motivo de eu estar em Rosário do Sul por que eu não estou numa cidade de 1 milhão, 2 milhões de habitantes por que eu não estou fora do país? porque na verdade eu estou provando para o Brasil e para o mundo que você consegue fazer uma medicina de ponta de primeiro mundo numa cidade do interior apenas te capacita faz uma formação muito boa e tem equipamentos de primeira linha na tua mão aí você faz a medicina como se você tivesse feito nas maiores capitais do mundo eu digo que a medicina que eu faço na minha cidade é a medicina que qualquer médico faz em Miami ou em Londres ou em Paris ou em Tóquio citando apenas algumas cidades que nós temos muitas vezes como reverência de medicina e nós temos uma gama de pessoas que vem do mundo todo que peregrinam até Rosário do Sul outros fazem a telemedicina que é online para ter o nosso atendimento e isso aí tem impactado muitas pessoas eu me criei nesse município eu tenho uma família de médicos meu pai é médico primos médicos os casados com os primos médicos somos 13 médicos na família eu tenho uma história aqui todo em Rosário do Sul então foi por isso que eu retornei para cá e nesse podcast de inteligência limitada só você escrever inteligência limitada doutor Fernando Lemos você vai ver coisas interessantes inclusive coisas de medicina da proctologia eu falo nesse podcast sugiro você assistindo ainda bom vamos lá vou começar com um dado chocante 70% dos médicos dizem que acreditam em Deus ou ao menos acreditam que tem um ser superior que comanda o universo essa foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e fizeram entrevistas em várias cidades e capitais de toda a América então é uma entrevista que mais ou menos reflete o que acontece no mundo foi uma entrevista com significância estatística uma pesquisa só que desses 70% que dizem que creem em alguma força maior vamos chamar de Deus 87% deles dizem não acreditar em manifestações entre aspas sobrenaturais no corpo humano alguma cura física algum milagre a maioria deles diz não isso não existe isso foi uma coincidência foi mal diagnóstico por que isso acontece pessoal vamos lá primeiro de tudo médico é uma classe extremamente cética cirurgiões tipo eu são mais céticos ainda do que médicos da especialidade clínica porque nós somos acostumados a abrir cortar operar tirar a doença com as mãos fora então nós aprendemos na faculdade de medicina a tratar hipertensão arterial pressão alta problema de próstata problema de pulmão problema de diabetes problemas de intestino quem é cirurgião aprende a operar quem é clínico se especializa na sua na sua área só que nós não somos ensinados nada sobre a parte sobrenatural e muitos acabam ficando com dúvidas e intrigas uma vida toda sem comentar com esse assunto sabe por que? porque o ser humano e a classe médica também é assim é melhor você dizer que não acredita é melhor você dizer que não existe algo que você desconhece ou algo que você não vai ter como explicar para o teu paciente nós médicos sempre queremos fazer o diagnóstico através de exames e chegar e dizer para o paciente ó é assim é isso que você tem a cura é por esse lado ou chegar e dizer olha para a família o teu caso é o caso do teu familiar é um caso incurável vamos fazer o que a gente pode fazer apenas para amenizar a dor mas nós temos medo receio e principalmente desconhecimento em falar sobre estas coisas que não tem explicação e o ser humano tem essa essa tendência mas eu acho isso muito muito perigoso pessoal na verdade eu quero dizer para vocês eu atendo pessoas de todas as religiões todas as seitas não estou aqui para defender nenhuma mesmo citando ao longo da nossa entrevista como eu citei no domingo espetacular qual que é a minha religião em que eu creio eu vou citar para vocês mas eu atendo pessoas de qualquer seita de qualquer religião de qualquer crença e eu não falo e não costumo falar sobre esses assuntos que eu estou trazendo aqui nessa noite na verdade tem coisas que eu vou contar aqui que é apenas a segunda vez que eu estou contando por quê? os pacientes me procuram para tratar o corpo para eu operar para eu fazer um exame para eu fazer um procedimento para eu medicarei primeiro não tem tempo mesmo a minha consulta médica sendo uma consulta lenta porque eu acho que ninguém pode ter consulta rápida com médico nenhum saúde eu sempre digo temos só uma nunca esqueça disso saúde só temos uma cuide dela depois dessa não tem outra não é que nem carro que tem peça de reposição saúde não tem então consulta tem que ser uma consulta demorada mas as consultas são demoradas e eu não tenho tempo de falar sobre isso e muito menos quero discutir sobre o que a pessoa acredita e não crê eu não estou ali para isso eventualmente eu digo para vocês muito eventualmente alguns pacientes que chegam em uma angústia tão tremenda e eles me perguntam alguma coisa da área espiritual obviamente eu não vou ficar sem me posicionar alguns pacientes que já chegam dizem doutor olha eu preciso que o senhor me diga sua opinião sobre esse assunto alguma coisa que nós não aprendemos com a medicina e eu tenho uma vivência dessa parte vamos dizer espiritual dizem que eu nasci então eu tive um ensinamento muito grande da minha família dos meus avós que nos levaram a entender que essa parte que nós não compreendemos talvez ela seja muito mais real a parte espiritual do que a própria parte física possivelmente você que não acredita em nada está que nem os médicos que é melhor dizer olha não tem explicação então a gente se fecha nesse mundinho alguém vem nos contar e diz isso é bobagem vamos deixar assim eu também não gosto de falar mas como eu fui convidado pela Record TV para me posicionar para eu não ficar em cima do muro obviamente porque eu tenho plena convicção e crença do que eu estou falando é real por exemplo vamos citar um exemplo bem claro tinha uma paciente faz uns 6, 7 anos dessa história que nós fizemos um exame de videocolonoscopia que é um exame para prevenção de câncer de intestino que a partir de 45 anos todas as pessoas tem que fazer e foi descoberto no lado direito do intestino dela um câncer no cólon ascendente um adenocarcinoma de cólon ascendente era uma paciente que estava na fila para fazer a cirurgia só que antes de chegar a data dela ela tinha a cirurgia para vocês entenderem vamos fazer por exemplo na quarta-feira da outra semana e ela veio na sexta-feira da semana e chegou e disse doutor eu não quero me operar porque eu fui curada e eu disse muito bem só que para nós podemos crer na sua cura porque a senhora tem uma biópsia mostrando que tem um adenocarcinoma e estava eu e mais dois assistentes nessa sala e ela conversando comigo e eu disse eu creio em milagres é isso que a senhora quer me perguntar eu creio só que eu creio também num Deus que não precisa ter jeitinho para fazer milagre se fez milagre fez não tem essa história de enrolação de criar todo um ambiente de emoção não precisa não se tem cura nós vamos fazer o exame e vamos lá olhar aquele câncer que eu vi e e aí doutor eu expedi todo o câncer eu disse olha minha senhora pela parte médica pela parte da especialidade isso não existe o câncer não se solta ele disse mas doutor a minha família e eu nós estávamos em oração e eu expeli o câncer de noite senti uma coisa muito quente na minha barriga e eu expeli esse tumor e eu disse muito bem vamos fazer o exame e quem me conhece pessoal quem convive comigo todos os funcionários amigos conhecidos sabe que eu tenho meus argumentos muito fortes se você me convencer ao contrário eu mudo obviamente eu acho que a pessoa que diz que não muda os seus pensamentos é uma pessoa com QI bem pequenininho porque nós estamos sempre em evolução e em aprendizado mas eu digo pra você é difícil me convencer é muito difícil querer me enrolar não sou melhor do que ninguém eu sou como essas pessoas que gostam das coisas de fatos e eu digo contra fato não tem argumento e nós vamos fazer a videocoronoscopia nessa paciente e cadê o câncer no lado direito aonde está não estava lá qual a explicação médica pra isso existe não existe conta fato não tem argumento eu estou operando com uma paciente acordada e a paciente chega no meu consultório médico e me diz doutor eu estou a duas consultas pra lhe dizer algo só que eu estou desde que eu fiz a cirurgia inclusive eu conversei com o senhor enquanto o senhor estava me operando que era uma raquia anestesia do umbigo pra baixo conversei com o anestesista pra poder descobrir se eu não estava sonhando e eu quero lhe dizer que eu sou ateia eu não acredito em nada inclusive ela é de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul chamado Bagé é minha paciente até hoje talvez essa entrevista que ela vai assistir e ela vai lembrar muito bem disso e ela encheu os olhos de lágrimas e disse doutor acima do senhor a minha direita tinha um ser com o aspecto de Cristo de Jesus parado com a mão no queixo e olhando pra baixo e do lado dele dois seres de aspecto angelical todo o tempo da cirurgia e essa paciente já estava com lágrimas nos olhos e eu disse por que você não me disse antes ela disse eu achou que o senhor ia dar risada em mim ou dizer que eu estava louco ou dizer que eu estava talvez sonhando sedado eu não estava sedado ela não estava realmente e eu disse pra ela não, a senhora não tem não tem que ficar constrangida com nada este é o meu amigo Jesus que eu convido todas as cirurgias pra participar comigo todos os exames procedimentos eu convido ele eu não estava enxergando a senhora estava então na verdade essa parte espiritual ela está querendo ser pra senhora pra senhora ouvir pra senhora crer passar pras pessoas que não creem nisso aí e eu lhe dou toda a liberdade de não decontar isso ela disse mas doutor eu tenho total convicção do que eu vi várias vezes eu pisquei o olho fechei os olhos falei com o anestesista e estava lá e eu disse fica tranquilo tu falou pra pessoa certa porque eu poderia dizer pra você que eu não tinha explicação pra isso mas eu tenho explicação sim pra isso então são essas alguns detalhes de coisas tremendas que eu poderia ficar aqui com vocês quase um dia conversando vamos fazer outros vídeos em relação a isso aí mas vamos ser objetivos pessoal nós temos nós somos formados por três coisas corpo que é isso que você toca alma que está dentro do corpo que na verdade nós sabemos que da alma procede os cinco sentidos da alma tem nossos pensamentos nossos egos nossos super egos nossos desejos nossos planejamentos na alma e existe uma parte mais profunda chamado espírito essa parte é uma parte que tem um quebra-cabeça com uma peça única lá dentro que se você não preencher você nunca vai conseguir ser pleno na sua vida e se você conversar com a ciência atual vão ter de dizer não sim tem tem corpo e tem alma eu também não vou entrar muito nos detalhes só específicos do espírito que é pra nós não estamos aqui numa aula de teologia vamos dizer a parte do corpo e a parte da alma vamos chamar assim pra ficar mais fácil de entender quem já foi em velório quem já viu alguém morrer todo médico já viu muitas pessoas morrerem infelizmente faz parte do nosso dia a dia a pessoa está ali está viva o coração batendo daqui a pouco apaga tudo o monitor cardíaco fica uma linha reta e a pessoa já não tem mais vida tu tem a nítida impressão que ali está só o boneco ali está só o barro porque na verdade foi nos dito pela bíblia que eu creio que o homem foi feito do pó da terra e descobriram faz apenas uns 25 30 anos que todos os elementos químicos da nossa pele do nosso corpo tem o sol a recém agora chegaram a uma conclusão porque 20 30 anos é ontem pra ciência pra medicina que nossos elementos químicos é o mesmo que tem do pó da terra estão ali e a palavra de Deus diz que do pó nós viemos e do pó nós voltamos então você está ali e você vê onde é que foi a alma onde é que foi o espírito porque a alma e o espírito são eternos o corpo ele tem uma finitude ele tem um tempo de vida e acaba e eu tive uma experiência extremamente chocante na minha vida fazem mais ou menos uns 22 anos 2000 2001 eu estava num hospital de plantão em Porto Alegre eu falei pra produção da Record que eu não iria citar o nome do hospital e eu estava de plantão e eu tinha operado um paciente de um quarto 109 nesse quarto tinha 6 pessoas era o quarto do SUS e nós operamos eu e minha equipe e fizemos uma cirurgia muito extensa e uma cirurgia muito bonita o paciente tinha um câncer de pâncreas na época que eu fazia cirurgia da parte digestiva porque todo coloproctologista o especialista da parte do intestino reto e anos primeiro tem que fazer o pré-requisito da cirurgia geral ou cirurgia digestiva pra ser coloproctologista naquela época eu operava fígado pâncreas esôfago cirurgia bariátrica faz mais de 20 poucos anos 20, 21 anos que eu não não mexo mais nada com a parte da cirurgia geral estou só na minha especialidade nós tínhamos operado um câncer de pâncreas fizemos uma cirurgia que é uma das maiores cirurgias da parte digestiva chamado DPT é duodenopancreatectomia na verdade tu desmonta o paciente lá dentro faz várias anastomoses várias emendas e o paciente estava muito bem a ponto de que eu cheguei na véspera desse acontecido e eu disse pra família assim tal dia no outro dia o fulano de tal vai ter alta podem vir buscar ele e eu estava dormindo uns 5 andares acima daqui a pouco toca o meu bip era um tempo que não tinha ainda celular disponível pra todo mundo era um bip e esse bip tinha dois barulhos era um barulho que quando chamavam pra atender alguém nos postos que a gente dizia alguém com dor pós-operatória que eu atendia só aos postos cirúrgicos dor alguém que está com sangramento algum acesso venoso que as pessoas não conseguiam pegar tinha que passar um intracate na jugular ou na subclávia e tinha um outro toque que era um toque diferente que era o toque da parada cardiorespiratória quando dava isso era uma correria e eles sempre avisavam o pessoal da cirurgia que nesse dia era eu e o pessoal da clínica médica da medicina interna os clínicos e sempre era uma correria quem chegava primeiro ou o pessoal da cirurgia ou da clínica é o que ia assumir a ressuscitação do paciente é o que ia entubar que é o que ia dizer que medicamentos fazer faz atropina faz adrenalina obviamente que os outros colegas ficavam também no quarto ali tem que ajudar na massagem cardíaca tinha o pessoal da enfermagem a enfermeira chefe a gente chegou correndo lá e nós fomos os primeiros a chegar já estava o pessoal da enfermagem do posto ali que foram os que me chamaram entubamos o paciente eu assumi essa parada cardiorespiratória e nesse nessa descida que eu desci pelas escadas passei mais rápido eu li no BIP que era o quarto 109 e eu fui pensando tomara que não seja o meu paciente que estava tão bem quando eu entro no quarto cansado esbaforido quem é que tinha tido a parada cardiorespiratória o meu paciente que estava tão bem eu entrei num desespero no sentido de tristeza interna obviamente não expressei na hora ali começamos a reanimação do paciente e em qualquer lugar do mundo tem uma uma regra se em 30 minutos o paciente não retorna não é ressuscitado você para de massagem para de dar o oxigênio que a gente fica no ambu apertando para de fazer as as medicações chegamos em 30 minutos e nada me avisaram ó doutor lemos que é como me chamavam nesse hospital bateu os 30 minutos disse pessoal vamos mais um pouquinho eu estava com tanta ânsia de fazer com que aquele paciente se reanimasse chegamos perto de 45 50 minutos para não ser tão preciso nada do meu paciente aí eu disse pessoal muito obrigado pela ajuda de todos e infelizmente não tivemos sucesso e cada um volta para para os seus quartos para dormir era 13 e meia quase 4 horas da madrugada e para nossa surpresa quando eu disse isso e paramos com ele aquele homem começou a se mexer de uma forma muito estranha e para piorar a situação algo que é de cinema de filme a luz do quarto ficou numa meia fase parece parecia literalmente um filme de terror sendo presenciado por muitas pessoas resumo da obra todo mundo saiu do quarto correndo os pacientes que estavam nos seus leitos com seu soro saíram e eu fiquei lá com aquele paciente se mexendo fazendo uns grunhidos uns barulhos horríveis e nós como eu expliquei para vocês médicos sempre temos explicações para dar existe uma coisa chamada mioclonias que são os movimentos totalmente involuntários que as vezes os pacientes depois que morrem tem mas geralmente nos primeiros 5 minutos 10 minutinhos de uma reanimação e os pacientes parou e não teve reanimação ele pode ter uns movimentos que a gente gosta de explicar isso é uma mioclonia fica calma pessoal ele está morto mas está com a pupila dilatada como era o caso desse meu paciente midriase bilateral estava com o monitor cardíaco totalmente sem oxigenação em nada sem impulso estava morto só que ele começou a se mexer de uma maneira diferente de uma maneira assim que ele se contorcia os pés se contorcia as mãos que tu vê ele não está morto e esse homem se mexendo tinha alguns colegas que ficaram na porta do lado de fora muitas pessoas presenciaram isso mas quem ficou ali com ele porque era comigo essa experiência para talvez um dia eu contar para algumas pessoas como talvez eu estou dando aqui nessa entrevista e é um assunto que eu vou dizer para vocês é um assunto que eu não gosto muito de falar é um assunto que sempre ficou a Chet Chaves quem presenciou presenciou ficou por isso mesmo e aquele homem estava fazendo uns barulhos assim de dor de insatisfação e num momento eu olhei para uma janela a cama dele ficava encostada com uma janela um lado ficava na janela o outro ficava na parede era bem no canto era a cama bem lá do fundo eu vi literalmente vindo de fora da janela uma sombra escura e claramente tinha como se fosse alguns seres se movimentando dentro dessa sombra foram foram até esse meu paciente quando eu vi aquilo saindo dele novamente aquele corpo ficou estagnado e morto o boneco ficou parado e ele deu como se fosse um último grunhido grito não sei só com um modo com um pavor tremendo assim triste do que estava acontecendo era essa explicação que eu posso passar para vocês aqui e saiu esse vulto escuro pela janela novamente e aquele homem ficou como morto como ele deveria ter ficado porque ele não foi reanimado morreu mas claramente a alma e o seu espírito vamos dizer a alma foram para um local que ele não queria ir eu consegui entender completamente isto ele estava insatisfeito para onde ia ir é um local de sofrimento amigos que estão nos assistindo aqui na verdade existe sim coisas após a morte existe sim uma eternidade que todos vamos nos deparar tem um livro chamado uma vida com propósitos muitas pessoas já leram e no início do livro ele faz uma ilustração em relação a vida eterna que nós temos a eternidade que não acaba nunca mais ele diz olha essa nossa vida terrena aqui de 70 80 90 100 110 anos ela está dentro de um parênteses apenas de uma linha da primeira página num livro de infinitas páginas só que a decisão para onde nós queremos conduzir a nossa alma a decisão é feita aqui em vida e essa experiência que eu passei foi para me dar mais convicção ainda de que nós temos que ter uma vida íntegra uma vida com fé e uma vida com a crença na pessoa no ser certo e na verdade quantas pessoas que estão aqui me assistindo nessa entrevista não tem um vazio tão grande na sua vida por que que a gente fala que tem a síndrome dos 27 28 anos que muitos artistas se matam vocês nunca pensaram nisso vocalista da banda de rock em nirvana Amy Wayne House quanta gente poderia falar que assim que acabam assistindo na sua vida não tem dinheiro não tem fama não tem sexo não tem festas não tem mulheres tem só que essas coisas satisfazem o corpo a parte interna essa parte do espírito ela não é satisfeita com nada por isso que tem pessoas que não saem nunca de depressão pessoas que não saem nunca da ansiedade pessoas que não saem nunca daquela situação de tristeza de que eu chego em casa eu tenho uma sensação ruim dentro de mim e isso aí na verdade é um vazio que você não está sabendo preencher e se você não entender isto você vai passar a vida toda procurando e eu estou passando aqui para vocês o que de melhor eu tenho cheguei hoje de oito procedimentos do bloco cirúrgico estou aqui estou gravando este vídeo porque eu quero que vocês escutem isso da boca de alguém que sabe o que está falando alguém que presenciou eu contei só essas poucas experiências tem tantas e tantas outras experiências semelhantes e impactantes em relação a este assunto o famoso escritor russo obviamente já morto Dostoyevsky no final de sua vida ele falou uma coisa muito interessante que sempre que eu posso eu digo e repito todo homem e toda mulher tem um vazio dentro de si do tamanho certinho de Deus na verdade aquele quebra-cabeça ele tem um formato muito claro se você não colocar Deus se você não colocar o seu filho Jesus Cristo na tua vida você vai estar sempre com essa sensação de que o dinheiro não satisfaz o teu casamento não satisfaz o teu filho estando bem não satisfaz nada porque na verdade a parte espiritual é aquela parte nossa que almeja ter contato com o Criador então quando você se envolve com essa parte espiritual você se envolve com Deus você se envolve com Jesus Cristo parece que você está pleno quantas e quantas pessoas fora de consultório que me encontraram e falaram olha passei a minha vida toda procurando mas que pena que eu demorei agora meus 65 70 anos para descobrir isso eu disse não tem queixa não te lamenta você tem uma eternidade pela frente e a eternidade você vai ter que decidir por aqui existe uma eternidade feliz existe uma eternidade plena e existe sim um local de tormento que possivelmente esse paciente que eu presenciei foi para esse local quantas experiências de pessoas que estavam entupadas retornaram e contaram coisas espetaculares aquele famoso livro que virou filme do neurocirurgião ateu dos Estados Unidos que se converteu vamos dizer assim porque uma criancinha que estava em coma voltou e chamou a sua mãe e disse que conheceu no céu o seu maninho inclusive deu um nome e a mulher entrou em desespero em choro porque ela tinha feito um abortamento espontâneo no segundo terceiro mês de gravidez e nunca tinha contado para essa criança de 4 ou 5 anos e então o céu é de verdade existe sim esperança e contou tanta coisa que aquele médico acabou se convertendo ele que se dizia ateu que lutava para falar tudo que na verdade as pessoas que são credas as pessoas que são credulas as pessoas que creem talvez inventam as coisas é que depois que tu tem a tua experiência você consegue entender muito mais essas coisas que eu estou falando que às vezes parece algo tão abstrato então pessoal a minha sugestão que nós estamos falando aqui de alma a tua alma é eterna a tua alma tem um valor eterno você tem que preenchê-la com a coisa certa não esqueça que aquela pecinha não preenche com nada nós podemos ter até algumas alegrias passageiras estamos sempre em busca de preencher a nossa existência ah eu quero comprar um carro novo quando tu compra já perde a graça e você tem que ir atrás de outro desejo ah eu queria fazer aquela viagem para a Disney faz depois passa a graça o ser humano passa nisso e sempre achando que é assim mesmo não é assim não pessoal eu gostaria como médico e como especialista que vocês procurassem pesquisar o que eu estou dizendo procurem pessoas procurem igrejas sérias ah tem igrejas que são falcatrua claro que tem tem pastor falcatrua mas é óbvio que tem mas eles não representam Deus eles representam a si mesmo e nem a denominação não representa tem pessoas boas lá dentro tem juiz corrupto tem tem médico corrupto tem tem mecânico corrupto tem todas as áreas tem mas nós não podemos nada colocar a culpa no criador por coisa que as pessoas fazem eles vão pagar pelo que estão fazendo e isso aí faz com que muitas pessoas acabem se afastando de conhecer a verdade de preencher esse vazio existencial de dentro da sua alma talvez quem esteja me assistindo agora aqui esteja com depressão com tristeza com angústia talvez você está sentindo que está com um vazio enorme dentro deste estou te passando o que está faltando essa semana mesmo eu fiz uma uma consulta uma jovem de 32 anos de São Paulo capital e ela disse para mim eu tenho tudo já conheci o mundo mas eu tenho vontade de morrer todos os dias por que pessoal por que ela não está preenchendo a alma dela com o que tem que preencher ela está preenchendo apenas com a coisa que esse corpo gosta e nada contra de você ter as coisas viajar desfrutar comer bem lutar para dar o melhor nada contra eu estou falando uma coisa um pouco mais profunda uma coisa que ninguém quer conversar uma coisa que tu acha isso são para as pessoas fracas que tem que se aproximar de Deus não pessoal me perdoem mas eu não tenho nada de fraco eu não tenho nada de bobinho eu não tenho nada de conversinha no meu ouvido para querer incutir uma ideia que não existe eu estou falando do que eu sei e do que eu creio quer que eu conte mais uma experiência interessante essa experiência que eu vou contar agora eu não contei lá no podcast do Rogério Vilela inteligência da TDA passou uma paciente da nossa clínica clínica Lemos aqui em Rosário do Sul na frente do meu consultório do outro lado da rua ela passou olhou foi até a esquina retornou olhou de novo e teve que entrar na clínica foi lá e falou com a minha secretária não foi comigo estava minha secretária estava a secretária de um outro colega médico que é o meu pai que trabalhamos juntos doutor Clóvis Lemos e ela chegou e falou minha secretária tu pode te passar um recado pro doutor Fernando disse pra ele que nessa portinha do lado que é uma porta que só o pessoal da clínica entra eu o doutor Clóvis trabalha comigo minha esposa que é advogada os outros funcionários entram por ali os pacientes entram por outra porta naquele lado eu lembro disse pra ele que tem um anjo muito grande ali na frente com a mão numa espada como se estivesse protegendo essa clínica e eu não tô louca eu subi e desci duas vezes pra isso porque eu vi na primeira vez e falei que era ilusão minha e agora eu voltei eu tô enxergando ele lá chamou minha secretária pra sair ela olhou ela não enxergou nada porque aquela visão era pra aquela senhora ter e ela disse conta pro doutor Fernando por favor e a minha secretária veio e me contou sabe o que eu disse pra ela? eu não me surpreendo sempre que eu faço as minhas orações eu peço pra que Deus coloque os seus anjos na frente da minha clínica protegendo a clínica e protegendo todos os pacientes que chegam nessa clínica e essa paciente teve essa visão que obviamente quando foi contado pra mim eu me impactei eu me emocionei dizendo tudo é real muito mais do que a nossa razão imagina eu sou da Assembleia de Deus de Rosário do Sul desde que eu nasci eu me criei nesta igreja o salvador da minha vida é o filho de Deus Jesus Cristo que eu creio que é o único salvador eu creio na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus eu creio piamente que quando Deus criou Adão e Eva ele criou pra serem eternos e foi pra isso que Deus criou só que quando eles pecaram Deus fez no jardim apenas um desafio pra eles pode comer todas as árvores mas não come daquela apenas pra poder ver da obediência porque as coisas com Deus nada é forçado e justamente eles erraram naquilo por isso que depois que foram expulsos deste jardim que entrou todas essas mazelas que nós vivemos hoje em dia tudo e a gente coloca a culpa sempre em Deus é a culpa do pecado nós carregamos isso e na verdade nós temos que descobrir logo o que nós temos que fazer pra preencher essa vida que passa muito rápido eu operei uma jovem 21 anos quase morreu com um abscesso na coluna pegando a parte do reto quase morreu o que seria da alma dela eu fiquei pensando e penso seguidamente isso será que ela tem esse conhecimento? será que não faltou alguém chegar e contar isso pra ela? mais uma vez eu quero dizer pra vocês claramente que eu não falo esses assuntos com ninguém eu abri pra essa reportagem da Recorte porque eles me pediram especificamente sobre isso porque eles viram um podcast lá com o Vilela Inteligência Limitada e queriam que eu contasse eu digo estou contando aqui segunda vez que eu estou contando pra público algumas dessas experiências lá eu contei algumas outras também e na verdade eu como médico como cirurgião até quando Deus permitir que eu trabalhe que eu esteja aqui nessa terra ainda eu sei que eu vou passar por grandes experiências que todos os dias eu passo nas cirurgias nos exames e coisas incríveis que eu fico pensando que se eu não tivesse tido essa vivência espiritual essa vivência na igreja eu ia ficar tão angustiado vocês sabiam que a profissão médica é uma das profissões que tem maior suicídio do mundo foi publicado agora acho que foi em outubro passado uma nota aqui nos Estados Unidos um médico se mata por dia é muita coisa sabe por que pessoal não é só por causa da carga de trabalho não é por causa de muitas dúvidas muitas coisas que as vezes ficam corroendo lá de alguns as pessoas a maioria assim eu não vou pensar nisso aqui se você gostou dessa entrevista você tem que compartilhar com seus amigos clique em compartilhar se você quiser para o YouTube passar para mais pessoas curta e obviamente se você não faz parte da nossa família do nosso canal chamado Planeta Intestino clique em inscrever-se e no Instagram eu te espero dr.fernando.fernando__lemus eu estou aqui nessa entrevista passando o que de melhor eu tenho na minha vida para você não é o meu dinheiro não é meus carros não é o edifício que eu moro o edifício só da minha família que era um sonho que nós tínhamos só mora nós não é os locais que eu já conheci o melhor que eu tenho é esse vazio que é preenchido que algum dia essa entrevista vai fazer sentido para você e você vai lembrar do que você ouviu aqui nessa entrevista que eu passei para a Rede Record de televisão no programa Domingo Espetacular um abraço a todos fiquem com Deus e não tenha pré-conceitos ou seja conceitos formados e firmados sobre alguma coisa que às vezes você está perdendo uma oportunidade de subir um degrau na tua existência física e espiritual apenas por dizer isso não existe isso é bobagem isso é coisa da mera ilusão de pessoas com cabeça fraca e com QI pequena eu te garanto que não abraço a todos e aí Obrigado.